E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a carteira de trabalho verde e amarela Estou aqui para esclarecer um pouco mais sobre este tema Afinal, muitas notícias de esquerda, com viés da esquerda Tem tratado a carteira de trabalho verde e amarela como se fosse algo catastrófico O fim do mundo Mas na verdade ela é apenas um caminho a mais para o trabalhador que precisa trabalhar E hoje está parado aí Então a carteira de trabalho verde e amarela vem para desburocratizar E facilitar a entrada da pessoa no mercado de trabalho Facilitar a relação entre a empresa e o empregado Então vamos lá pessoal, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto O primeiro ponto da carteira de trabalho verde e amarela É que só podem ser contratados jovens de 18 a 29 anos Que nunca tiveram a carteira de trabalho azul, a CTPS, assinada Ou seja, quem realmente está desempregado Outro ponto aí é que as empresas só podem ter 20% dos empregados nessa modalidade Então não é que todo mundo que trabalha com seus direitos na CLT vai perder esses direitos E vai migrar para a carteira de trabalho verde e amarela Na verdade é uma oportunidade de entrada para você poder entrar na empresa E daí então lá na frente você pode até estar migrando para a carteira de trabalho tradicional azul Mas quem já tem a azul não pode aderir a verde e amarela Beleza pessoal, também não é permitido substituir um funcionário normal por outro da nova modalidade E só se aplica a salários de até 1,5 mil reais Então até 1.500 reais pode estar aderindo a carteira de trabalho verde e amarela Passou disso, tem que ser a tradicional azul Bom pessoal, outro ponto importante aí é que o prazo desse tipo de contrato Ele está limitado a 2 anos Ou seja, 24 meses Após isso ele vai migrar para o regime CLT Vai migrar para o regime da carteira de trabalho azul normal e tradicional Outro ponto que muda na carteira de trabalho verde e amarela É que o FGTS é de 2% E a multa é de 20% Agora permanece normalmente férias, décimo terceiro e etc Quanto ao INS patronal, ele é desonerado E a empresa deixa de pagar 20% sobre o salário do funcionário Ou seja, estimula mais a empresa a contratar E também é criado desconto de 7,5% sobre o seguro desemprego O qual passa a contar como tempo para a aposentadoria Beleza pessoal E por último, se algum trabalhador for contratado por menor tempo Cessando esse contrato, ou seja, não poderá nunca mais trabalhar nessa modalidade Mesmo que tenha apenas 6 meses de trabalho E quanto à parte de fiscalização, é uma maneira mais simples Afinal, ela vai ser feita de maneira eletrônica Para tornar muito mais eficiente Bom pessoal, então estou aqui para esclarecer alguns pontos importantes Sobre a carteira de trabalho verde e amarela Que não vem para substituir a azul E sim, é uma porta de entrada a mais Para aquela pessoa que está desempregada Poder ingressar no mercado de trabalho Uma maneira mais desburocratizada Mais facilitada Para poder entrar de uma vez por todas no mercado de trabalho E que adianta ter todos os direitos e não ter emprego Então é isso pessoal Qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários Aproveite também para conhecer o canal parceiro nosso Canal Opinião Sincera Links na descrição E até o próximo vídeo